Um incêndio atingiu um poste localizado na Avenida Gustavo Paiva na madrugada de hoje e acabou deixando a região sem energia elétrica e aí a nossa equipe de reportagem acompanhou o trabalho da Equatorial para reestabelecer a energia na região. Bruno Protasio foi até lá e conta os detalhes de como tudo isso aconteceu. Bruno. Este foi o poste que pegou fogo. A fiação ficou completamente danificada. Segundo o Corpo de Bombeiros, o incêndio começou uma e meia da manhã. Desde o começo da madrugada, técnicos da Equatorial e de empresas de telefonia e internet trabalham para substituir os fios. Esta região da Avenida Comendador Gustavo Paiva, em Mangabeiras, ficou sem energia. O trânsito costuma ser intenso na região e ficou ainda mais complicado para a realização do serviço, que até o início da manhã não tinha previsão para ser concluído. Muito bem. Você lembra que nós falamos agora há pouco, trouxemos até nessa semana, não sei se foi nessa semana ou se foi na outra, acho que foi nessa semana ainda, essa reordenação que está acontecendo, essa reorganização desses postes por conta dessa grande quantidade de fios. Gente, tem locais que você quase não consegue ver o poste de tantos fios que tem. Aí o que acontece? Um fio que é de telefonia, de fibra ótica ou de sei lá o quê, em contato com a energia elétrica, junto um do outro, aquela confusão, qualquer curto-circuito, aí acaba acontecendo essa situação, que tem sido comum, infelizmente. Em nota, a Equatorial informa que os técnicos constataram que o fogo foi iniciado em uma rede de telefonia e aí acabou se estendendo até a rede elétrica, o que causou inclusive esse apagão. Os reparos necessários foram executados para recompor a rede danificada e o fornecimento de energia foi concluído às 6 horas e 39 minutos e todo mundo já voltou a ter energia tranquilamente aí. Obrigado.